Opa, e aí galera, beleza? Aqui é o Pedro Henrique da Scuditech e antes de mais nada eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like nesse vídeo para apoiar a gente para a gente continuar com os nossos projetos. E bom, nesse vídeo a gente vai continuar os testes dos componentes do projeto da plantação inteligente e nesse vídeo especificamente a gente vai falar sobre o LED RGB, que vai demonstrar um teste que a gente montou aqui para vocês, beleza? Já voltamos com o teste em funcionamento. Na verdade, antes de ir para o teste, gostaria de mostrar para vocês a alimentação desse LED RGB. Ela começa numa tomada normal que vem para essa nossa fonte que fornece energia 12V, aqui vem o conector da fonte que a gente montou aqui no regulador de tensão, aqui onde está saindo esse pino amarelo sai 12V, que é o que vem para alimentar o LED RGB. E aqui nessa outra ponta do regulador de tensão, sai energia de 5V, que é o que a gente vai usar para alimentar o LED MCU quando ela estiver fora da protoboard. Aqui, nesse momento, ela está conectada pelo USB que vem aqui no computador, certo? Então beleza, agora vamos para os testes. Bom, e aqui é o teste do nosso LED RGB, como vocês podem ver ele fica aqui na cor aleatória, ele fica mudando de cor o tempo todo para mostrar todas as cores que ele teve, que ele tem. Bem, não sei se dá para ver bem no vídeo, mas aqui de perto você vai perceber que ele é bem forte e que ele tem umas cores bem bonitas e bem vivas, digamos assim. Aqui é a montagem para vocês na protoboard, ele está na NodeMCU, que está controlando todas as mudanças de cores. E esse LED RGB na plantação inteligente, ele vai fazer a parte da iluminação das plantas, a gente vai deixar ele na cor branca para dar a cor que as plantas precisam, que é que elas precisam do azul e do vermelho, isso na maior parte, e elas refletem o verde. E a gente vai usar o LED RGB, configurado na cor branca, mas você também vai poder controlar ele pelo celular no nosso aplicativo. E beleza galera, o vídeo de hoje é isso, como eu já disse, se inscreva no nosso canal, dê like no nosso vídeo. A gente está com todas as nossas redes sociais aí na descrição para vocês, bom, vou ficar aqui filmando o LED enquanto isso. As nossas redes sociais estão todas aí na descrição, como eu disse, o nosso e-mail também. E é muito importante que vocês leiam a descrição para que vocês entendam mais sobre esse projeto e sobre a Scuditec. Beleza galera, então até o próximo vídeo, talvez na próxima semana.